7 minutos, 7h17. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores que estão acompanhando pela TVC, nossos ouvintes que estão acompanhando pela Rádio Cultura FM e os nossos internautas acompanhando através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela participação, pela sintonia de todos vocês que estão interagindo, inclusive, com a gente. Agora são 7h17 e, conforme é anunciado, agora nós vamos falar sobre o meio ambiente aqui em Três Lagoas. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a professora Maria José Villela, ela que é professora e doutora em Biologia da UFMS, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus aqui de Três Lagoas. A professora Maria José tem vários estudos, gente, relacionados à questão ambiental aqui em Três Lagoas, no Estado, enfim, é uma pessoa que tem bastante conhecimento, que estuda muito, fez vários artigos, enfim, é uma pessoa com conhecimento para a gente abordar alguns temas relacionados ao meio ambiente. A quem eu agradeço, professora, por ter aceito o nosso convite para estar aqui nesta manhã. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Ah, estava sem som. Bom dia a todos. Eu agradeço também pelo seu convite, né? A gente tem sempre uma boa satisfação, assim, de poder, em algum momento, falar a respeito das questões ambientais, dos problemas que nós vivemos, e particularmente nos últimos tempos, né? Onde esses problemas estão se agravando bastante. Então, agradeço muito pela oportunidade. Nós que agradecemos por ter aceito, viu, professora? A começar por esses problemas, quando a gente fala desse calorão, professora, Três Lagoas vivenciando um calor extremo. Vocês têm acompanhado essa situação do clima, falta de chuva aqui em Três Lagoas, que não é um problema específico de Três Lagoas, né? Como que vocês analisam essa situação? Então, essa questão do clima, que nesses dois últimos anos, particularmente, né? Acho que tem ficado, assim, bem evidente esses problemas para toda a população, né? Para todas as pessoas. Na verdade, isso é uma consequência, né? Que já vem acontecendo, desde há um bocado de tempo, das mudanças que nós promovemos na condição climática do planeta e que tem se agravado nos últimos anos, né? Desde as últimas décadas do século passado, né? Já existiam aí estudos de climatologistas, ambientalistas, ecologistas, alertando justamente para essas mudanças que certamente ocorreriam e se agravariam nesse próximo século, só que a previsão era de que isso fosse acontecer mais lá perto de 2050, né? E a gente está tendo uma antecipação bastante acentuada dessas mudanças, as chamadas mudanças climáticas, né? Então, tudo isso decorre de quê? De mudanças na composição da nossa atmosfera, né? E nessa tendência geral de aquecimento do planeta em si. Então, essas mudanças, entre outras coisas, previam cada vez mais eventos extremos, né? Então, calor extremo, seca extrema, frio extremo, né? Chuvas intensas, tudo isso que a gente tem visto. Só que a distribuição disso está se tornando, assim, muito imprevisível, né? E em algum momento você tem mudanças que propiciam, como a gente viu acontecer no Rio Grande do Sul, né? Uma descarga de chuva intensa, né? Numa determinada região que se manteve ali durante um tempo prolongado e sem que a gente possa fazer, no momento em que isso começa a acontecer, a gente não tem o que fazer, né? No sentido de, você não pode impedir essa chuva de cair, né? Da mesma maneira como essa distribuição irregular das chuvas está se tornando também mais intensa, né? Em todas as regiões. Então, não é só uma condição de Três Lagoas, né? Exato. Nós, claro, que a gente sente mais, porque nós já vivemos numa região que é naturalmente mais aquecida, né? E essa alternância que nós sempre tivemos de chuvas e estiagem, né? Períodos quentes e períodos mais frescos, mais amenos, ela tem sofrido mudanças. Então, o que a gente tem visto de um modo geral é uma diminuição no período de chuvas e no volume dessas chuvas, né? Isso está acontecendo no Brasil todo, em outras regiões também, mas vamos nos ater aqui na questão brasileira, né? Então, a gente vê, por exemplo, a tragédia que está ocorrendo sobre o Pantanal, né? Tem estudos de pesquisadores brasileiros em convênio com... É o famoso mapa e biomas que vocês já devem ter visto alguma coisa, né? É um conjunto de... É um grupo de pesquisadores de universidades, de várias entidades que eles estão monitorando desde mil nove... Mil... Acho que de oitenta e cinco pra cá. Que eles têm mapeado essas áreas inundadas, né? No Pantanal, nos períodos de chuva e nos períodos de estiagem. Qual é o máximo de inundação? E isso tem diminuído. Sempre. A cada ano. A própria ministra do meio ambiente disse essa semana que existe a possibilidade do Pantanal acabar. Exatamente. Porque o Pantanal é um bioma que ele tem como principal característica essa cheia, né? Que inunda toda a planície e depois a vazante que vai secar em algumas áreas, mas vai se manter característicamente sempre com muita água, né? E essa diminuição tão absurda que tem acontecido, isso tem levado a que aquelas características que nós conhecemos do Pantanal, de fauna, de composição de fauna, de abundância, elas vão sofrer muito e vão sofrer mudanças que poderão ser irreversíveis caso essa condição climática se mantenha. E tudo nos leva a crer que vai se manter e que se a gente não tomar mudanças, medidas muito urgentes e drásticas realmente em termos de mudanças da maneira como a gente lida com o ambiente, com as coberturas vegetais, com as nossas ações, a tendência é de agravamento. Em relação às bacias do Rio Paraná, por exemplo, essa semana nós até exibimos aqui uma reportagem falando da preocupação também do baixo nível que está aos rios. Vocês têm analisado a situação dos rios aqui em Três Lagoas? É, a gente tem, nós estamos desenvolvendo um trabalho na universidade com córregos aqui da região, né? E tem também outros estudos, o pessoal do curso de geografia também tem levado adiante aí estudos em outras regiões envolvendo rios, né? As drenagens. O que a gente tem observado é que, de fato, há uma diminuição muito grande no volume de água, né? Nesses riachos. E o que nós precisamos, na verdade, é, seria muito importante a gente manter, né, esses monitoramentos por um período de tempo longo. Por quê? Porque quando a gente tem medições históricas, a gente consegue ver padrões, né? A gente consegue ver tendências, o que está acontecendo e qual é a previsão, né, do que vai continuar a acontecer num futuro próximo. Então, isso é muito preocupante, realmente, né? Então, como eu estava lhe dizendo, essas mudanças, elas são decorrentes da mudança climática global, mas elas podem ser agravadas pela maneira como a gente utiliza, principalmente, as coberturas de solo nas regiões. Professora, em relação a esse plantio de eucalipto, né, Mato Grosso do Sul cada vez mais tendo as suas áreas ocupadas por eucalipto. Isso impacta o meio ambiente? Causa algum impacto? Eu vi que a senhora tem um estudo, inclusive, nessa questão dos eucaliptos. Isso traz transtornos para o meio ambiente ou não? É toda substituição de cobertura vegetal nativa por outra, qualquer que seja, ela vai causar impacto, sem dúvida nenhuma, né? É mais ou menos como a gente fala sobre represar um rio, por exemplo, né? Inevitavelmente, você terá impacto. Tem alguns impactos que a gente consegue, às vezes, diminuir, evitar, mas tem outros que não tem como, né? Então, claro, sempre que a gente substitui uma cobertura vegetal para plantar lavoura, para plantar pastagem, para plantar eucalipto, qualquer coisa de uma maneira uniforme e se estendendo sobre uma área muito grande, você vai causar mudanças, né? Por quê? Porque eu digo assim, a vegetação de cerrado é uma vegetação extremamente adaptada às condições climáticas do cerrado. Que caracteristicamente o que ela tem? Estação seca, estação chuvosa, né? Então, o que as nossas árvores desenvolveram como estratégias? Raízes profundas que buscam água no subsolo, perda de folhas no período extremamente seco, folhas que são duras, que têm coberturas impermeabilizadas, para justamente fazer o quê? Diminuir a perda de água da planta para a atmosfera. Por quê? Porque a gente, no período da seca, tem uma atmosfera tipicamente seca, né? Com baixa umidade. Então, assim, eu digo que a vegetação de cerrado é muito econômica, né? No sentido de como usar a água. Ela usa essa água com parcimônia, porque tem estratégias anatômicas, morfológicas, fisiológicas, que vão facilitar a retenção da água na planta, né? Para que ela use essa água com menor e menor quantidade. Ela auxilia também, por meio desse enraizamento muito desenvolvido, a infiltração da água para reabastecer as águas subterrâneas, né? Tanto a água de subsuperfície, que a gente chama esse lençol freático, como os aquíferos de maior profundidade. Quando você substitui por outras espécies que não têm essas estratégias, inevitavelmente a gente vai mudar essa condição, né? Seja dissipando mais a água, utilizando e devolvendo para a atmosfera com muita rapidez. Porque as pessoas falam muito, ah, o eucalipto, ele seca a terra, consome muita água, enfim. O que a senhora diria sobre isso? É, a gente, eu não tenho nenhum estudo com relação a consumo de água, porque aí já passa pela parte da fisiologia vegetal, que não é o meu campinho, né? Mas por estudos feitos por outros pesquisadores, o que a gente tem? A gente sabe que o eucalipto, assim como qualquer outra árvore de grande porte, o que ele faz? Ele puxa a água do solo e evapora e a gente tem um processo de evapotranspiração, né? Para a atmosfera. Então, esse é um processo natural. Agora, o que nós temos de diferente é que o enraizamento, por exemplo, do eucalipto, já não tem o mesmo perfil da vegetação de cerrado, das espécies arbóreas de cerrado. Então, é bem provável que essa devolução para a subsuperfície possa não ser da mesma maneira, né? O enraizamento do eucalipto é mais superficial. Então, é tudo isso, entendeu? Não é nem a gente dizer assim que é um vilão. A planta é não. A planta é uma planta e simplesmente ela desempenha as suas funções de acordo com as características que ela tem. O que pode, sim, agravar essa condição é a extensão de área plantada que a gente tem. E a nossa tendência realmente é bastante preocupante nesse sentido, né? Quando a gente vê que a movimentação tem sido de aprovação de fábricas e fábricas e fábricas, né? Quer dizer, o que vai sobrar do cerrado, que é o nosso abastecedor, né? Que é o nosso amenizador dessa condição. A gente realmente tem essa preocupação. Porque o que nos parece é que a cada vez mais a gente terá uma quantidade menor de área com vegetação nativa, né? Não só a vegetação arbórea de cerrado, com as várias fisionomias que o cerrado tem, né? Mas até mesmo essas áreas brejosas, as áreas de brejo, que são áreas de recarga desses aquíferos, né? Então, toda área úmida que a gente tem, naturalmente, área úmida, que a gente chama de varjão aqui na região, né? Os varjões são extremamente importantes do ponto de vista ecológico, né? E não só para isso, que nos interessa, vamos dizer assim diretamente, como população humana, a questão da água, mas também como mantenedores de fauna, né? Porque eles são regiões de sobrevivência, onde a fauna vai buscar esses recursos, né? Que são necessários durante o período da estiagem. Não só água, como também alimentação. E é por isso, né, professora, que a gente tem visto, inclusive, muitos animais vindo para o perímetro urbano. A gente já mostrou aí, onça, inclusive, tamanduá, aqui na cidade, anta, aqui em Três Lagoas. Muitos sendo atropelados, inclusive, nas nossas rodovias. Seria por conta disso, essa falta de alimento, falta de espaço, uma invasão no espaço deles? Os animais, eles vão se deslocando, procurando recursos para a sua sobrevivência, manutenção, né? E quando a gente tem esse retalhamento da cobertura vegetal muito grande, e com uma escassez cada vez maior de espécies que fazem parte naturalmente da dieta dessas espécies, elas realmente vão procurar isso onde ainda a gente pode ter algum recurso, né? Eu posso dizer aí o caso, por exemplo, das araras, né? Elas vêm para a cidade porque a gente ainda tem na cidade aqui muitos quintais, né? Que tem muitas frutíferas. Ainda é um perfil, assim, que favorece um pouco. E elas encontram aqui, pelo menos, né? As plantas altas que elas gostam, né? Locais, às vezes, para nidificar e alimento. Então, e os animais transitam muito, né? Por isso que também a gente tem muito atropelamento nas rodovias, porque eles estão cada vez precisando se deslocar mais para procurar, para encontrar recursos adequados. Exatamente. Então, eles têm que transitar mais. Isso significa um gasto de energia maior também, né? Seria muito interessante, por exemplo, se a gente tivesse algum estudo monitorando o ganho de peso desses indivíduos, né? É de se esperar, por exemplo, que eles estejam perdendo, emagrecendo, porque é como a gente. Se você tiver que caminhar mais, né? Se alimentando em menor quantidade, provavelmente vai ter uma perda de peso. Então, isso também não é legal, né? Exato. Professora, a senhora até falou aí sobre os córregos, né? Recentemente, a gente mostrou também uma reportagem mostrando a situação do Córrego da Onça aqui em Três Lagoas, né? Que, inclusive, a água da lagoa, das galerias também ia para o Córrego da Onça. Hoje está extremamente seco, não tem nada. A água é uma situação, assim, preocupante, né? Isso aí já é outro problema, né? Quer dizer, as coisas vão se somando. Todos os fatores favorecem a diminuição dos recursos hídricos na superfície. Porque, no caso aqui, nós não temos na nossa região esses riachos que têm, assim, uma nascente, como a gente vê, por exemplo, em Bonita, aquela nascente que borbulha, né? As nossas nascentes aqui são aquelas nascentes que a gente chama de nascentes difusas, né? Então, a gente tem regiões onde a água aflora, né? O lençol está aflorando na superfície e isso vai se juntando, vai se somando e vão formando os riachos. Quando a gente impermeabiliza, né? O Córrego da Onça acontece o quê? A cidade cresceu em cima dessas nascentes difusas. Então, essa água não aflora mais. Ela só, o Córrego agora só se mantém com a água que vai a partir da Lagoa Maior, né? Antigamente, havia um trânsito de água entre as lagoas, inclusive, né? Esse fluxo que hoje está interrompido também termina dando essa consequência. Então, a gente tem cada vez mais uma diminuição no volume de água aflorante e vai fazer o quê? Acaba o riacho, né? A Lagoa Maior, por exemplo, a gente tem caminho ali, tem visto o quanto que reduziu a água. Você vê, inclusive, uma margem totalmente seca ali. Futuramente, essas lagoas podem desaparecer, professor? Se alguma coisa não for feita? Porque o senhor mesmo falou aí, antigamente, uma água de uma lagoa ia para outra, a gente já não vê isso. Da lagoa já ia para o Córrego da Onça, também já não tem. A tendência é elas sumirem, desaparecerem se algo não for feito? Eu vou te dizer uma coisa. Do ponto de vista ecológico, a gente estuda, sim, que há um processo natural de mudança nos nossos ecossistemas, cuja tendência é de se transformar a partir da passagem do tempo. Então, por exemplo, lagoas, lagoas rasas, a tendência natural é que elas um dia deixem de ser lagoas. Elas vão se transformando em áreas brejosas, por quê? Naturalmente, você tem um processo de sedimentação de material que vem das partes altas e vão se depositar. Mas nós podemos acelerar muito esse processo de deposição de material a partir da água que entra, da enxurrada que entra, que traz esse volume de material sedimentando para dentro da lagoa. E a gente pode também modificar por conta dessa questão da impermeabilização dos solos. E aí, somando-se isso à questão das temperaturas cada vez mais elevadas e a menor precipitação, o que a gente pode ter realmente é uma aceleração nesse processo de diminuição da lâmina d'água e é possível que sim, a gente espera que não e que a gente possa talvez tomar medidas que possam diminuir um pouco o agravamento dessa condição. Por exemplo, plantando mais, a lagoa a gente poderia ter sim, ali no entorno da lâmina d'água, uma verdadeira, um bosque, vamos chamar assim ali, com espécies nativas. Isso certamente colabora, colabora inclusive para que o clima, o microclima da área urbana também fique mais agradável, mais fresco. As construções, isso impacta, a gente tem visto muitas construções, cada vez mais três lagoas recebendo construções próximas a essas lagoas. E ali na própria lagoa maior, segunda lagoa, isso traz impacto negativo para as lagoas? Então, ele vai interferir por conta dessa diminuição da superfície exposta para a infiltração de água, né? Então, cada vez que a gente impermeabiliza o solo, então com cobertura, com calçada, com asfalto nas ruas, né? Nós estamos interferindo nesse processo de infiltração, com certeza, né? E, então, por isso que nós temos essa lei brasileira que define áreas de preservação permanente, né? As famosas APPs. Então, em volta de água, de nascente, de margem de rios, de riacho, de tudo, né? Essa metragem aí que é variável de acordo com o tamanho do corpo de água, mas que normalmente a gente tem aí 50 metros, 30 metros, essa variação, né? A nova lei permitiu uma diminuição em propriedades de pequeno porte, né? Pequenas propriedades para fazer uso, às vezes, dentro dessa área com frutíferas. Mas a gente tem que manter essa área vegetada no entorno dos corpos de água, porque ela vai garantir, né? Uma maior eficiência na infiltração da água e, inclusive, no processo de evaporação. Porque ela vai sombrear, vai diminuir a temperatura, né? Então, tudo isso a gente pode fazer, né? Mas o pessoal quer cada vez mais construir próximo desses locais, né? Infelizmente... Porque a gente gosta da paisagem bonita, né? Do local agradável, da beira do rio. Mas a gente tem realmente que fazer isso com inteligência, porque senão nós vamos acelerar as nossas perdas ambientais. E isso não é bom para ninguém, né? Tá. Professora, aproveitando que a senhora está falando ali da Lagoa, a gente sempre acompanha um trabalho que vocês têm de monitoramento da Lagoa. Tanto da qualidade da água, das capivaras. Hoje a gente tem visto muitas capivaras. Hoje tem seca ali na Lagoa. A prefeitura tendo que colocar milho, inclusive, ali para as capivaras. A senhora acha que tem muitas capivaras hoje aqui na cidade ou não? Ana, na verdade, eu não sei de dizer. Porque eu não tenho frequentado muito ali, né? Ultimamente. Então, eu não sei o tamanho dessa população. Segundo a prefeitura, são mais de 120 capivaras. Eles iam tirar... 120. É, mais de 120 capivaras. Tá, quase chegando a 200. Eles tiraram um pouco agora. É. O que acontece? O que controla o crescimento de populações naturais, populações silvestres, né? São dois processos principais. Ter alimento, porque tendo alimento, eles vão crescer, vão se reproduzir, né? Naturalmente vai ter um incremento da população. E a predação que tira. Então, o que acontece? Nós não temos predadores na Lagoa, né? O que poderia predar seriam os jacarés. Os jacarés normalmente são retirados, né? Têm sido retirados. Então, a gente não tem um processo ali de outros predadores. Não temos onça, né? Dentro da Lagoa. Ali no entorno, né? Que seriam os predadores naturais desses organismos que colaboram pra controlar o tamanho dessas populações. Então, a tendência dela é crescer, né? Não tem alimento aí que a gente faz. A gente vai lá e coloca ração, coloca, né? Oferece um outro alimento. Quer dizer, nós estamos, de uma certa maneira, estimulando também esse crescimento. Não me entendam que eu estou aqui dizendo que não é pra dar comida pras lagoas, pras capivaras, não é? Mas, assim, do ponto de vista do balanço ecológico, é isso que acontece. Você incentiva o crescimento se você prover condições adequadas, principalmente de alimentação e de espaço, né? Porque, caso contrário, a própria população, ela começa a se autocontrolar no sentido de reduzir, né? A quantidade de crias, a população vai naturalmente se adequando a essa nova condição. Mas o que acontece também é que a gente tem ali uma situação onde eles estão encontrando esses recursos e, ao mesmo tempo, uma dificuldade, né, muito grande de trânsito desses indivíduos pra outras áreas onde elas também poderiam ocorrer, que são as nossas margens de rios, né? Então, como não tem, elas vão se concentrar onde? Onde tem, que é ali, né? Na lagoa. Na lagoa maior, né? Por isso que tem que ter todo um monitoramento. Professora, quero agradecer a tua presença. Muito obrigada, né, por ter aceito o nosso convite pra vir falar um pouquinho sobre as questões ambientais e fique à vontade pras suas considerações finais. Ok, muito obrigada também, né? Eu acho que esses temas são sempre muito interessantes e, assim, importantes, né? Porque o que acontece em termos climáticos envolve, afeta a todas as pessoas, né? A todas as atividades humanas, inclusive. Então, o que a gente precisa é aproveitar o conhecimento que nós já temos, né? Pra tomar medidas cada vez mais sensatas, porque às vezes a gente tem verdadeiras atitudes insensatas, né? Basta ver, por exemplo, a denúncia de que grande parte desses incêndios que ocorreram aí, que barreram o Brasil, né, nas últimas semanas, foram de origem criminosa. Então, alguém que vai lá e propositadamente toca fogo. Isso é uma insensatez absurda, né? Então, já passou da hora, né? Da gente tomar juízo, vamos dizer assim, no sentido de conviver com os recursos que a gente chama de recursos naturais, que são aqueles recursos que a natureza tem e que nós precisamos pra nossa sobrevivência de uma maneira consciente, né? De maneira que a gente não leve ao extermínio e também não chegue a provocar essas mudanças em condições, nas condições ambientais tão intensas como as que nós provocamos, né? O que a gente sofre hoje é consequência de atitudes globalmente, né? Tomadas pelas mais diferentes populações que nós temos de seres humanos no planeta, né? Então, nós temos que ter consciência disso. E tomar atitudes pra minorar, né? Pra diminuir um pouco a intensidade e a velocidade com que elas estão se instalando. Existem muitas medidas possíveis, mas é preciso que elas sejam, de fato, implementadas, né? E pesquisar mais, pra gente conhecer mais, né? Porque nós não temos ainda resposta pra tudo. Exatamente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu, professora? A gente conversou hoje ao vivo com a...